Uma operação em conjunta da civil e militar culminou com a apreensão de várias armas de fogo. Isso ocorreu no estado do Maranhão, em conjunto com a Polícia Civil de Goiatins, no Tocantins, intitulada de Jagunço, o resultado da maior apreensão de armas de fogo do município maranhense nesta semana, quinta-feira, dia 11. E de acordo com informações policiais durante as operações, há muito tempo a polícia já estava investigando essa quadrilha que vinha atuando bastante ali já na região. Presos durante esta operação que foram apresentados aí na delegacia. As investigações das equipes de inteligência da Polícia Civil apontaram que os suspeitos realizavam comércio ilegal de armas de fogo em diversos locais do povoado. Ainda de acordo com essas investigações que continuam, que estão sendo realizadas essas investigações, os comércios de armas de fogo e munições aconteciam entre as cidades de Goiatins e também em Campos Lindos, no Tocantins, e Carolina, no estado do Maranhão. Com suspeito, a polícia apreendeu aí, equivalente a um arsenal, 25 armas de fogo, dezenas de caixas de munições, diversos calibres, pólvoras e mais outras armas que foram encontradas em todo esse artesanal. Aliás, os presos serão conduzidos para a delegacia de Carolina, onde serão autuados pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Agora é trabalhar em cima desses fornecedores para que a gente possa concluir os trabalhos com mais prisões.